Boa tarde, meu povo do YouTube! Sumi aqui no YouTube, né? Mas eu vou contar em breve o motivo pra vocês, porque eu fiquei um pouco off. Eu tava bem tristinha esses dias. Quem me acompanha lá no Instagram sabe por que eu tava tristinha, enfim. Mas aqui não é pra falar sobre isso, tá? Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês sobre isso. Eu vim mostrar pra vocês alguns looks que eu recebi da Vistami. A Vistami, gente, é uma box, tá? Que você recebe na sua casa, depois eu vou mostrar lá pra vocês. Em que você recebe essa box da sua casa. E aí tem a cordaria, que são as meninas que selecionam o estilo de roupa pra você. De acordo com o seu perfil, o seu gosto. Então você preenche no site todas as informações do que você gosta, o seu estilo, se você gosta de estampa, se você não gosta, ou sua nominação. E eles te enviam peças na box pra você provar dentro da sua casa. E aí você gostando, você fica. E você não gostando, você devolve. E aí você só paga o frete, caso você goste, entendeu? Você paga o frete e o preço da roupa. Agora, se você não gostar, você só paga o preço do frete. E vale muito a pena, gente, porque são peças incríveis. E eu vou mostrar a primeira pra vocês aqui, ó. Ó, esse aqui é o primeiro lookzinho. Eu achei uma graça. Eu vou poder usar na minha terceira gestação e também no pós-parto. Eu achei muito fofo, super confortável, gente. Até pra aerolook, a gente não tá viajando, né? Mas até pra aerolook. É uma graça, tem uma rindinha aqui, ó. Tá vendo? E aqui soltou... Eu na hora que fui puxar, eu puxei. Preciso pegar... É, porque tem uma cordinha, tá vendo? Pra poder ajustar. E aí eu preciso puxar aqui com uma... É... Agulha... Uma agulha, não. Uma pinça pra poder vir. Mas eu achei tão fofo. Olha aqui na perna também. E eu achei uma graça este look. É o primeiro aqui da box. E a gente consegue usar ele assim também. Amei, gente. Coisa mais linda. E super confortável. Então, a gente já vou ficar. Ó, gente. Essa aqui é a box que eu falei pra vocês. Aí vem todas as peças. Eu já tô tirando pra poder mostrar pra vocês. E a Ká, ela faz cartinhas todas escritas à mão. É... Em que ela dá dicas. Então, por exemplo, agora eu tô com uma parca que eu vou mostrar pra vocês, né? Que a gente, ó, usa aberta com cinta amarrada pra trás. Que eu acabei de fazer aqui, ó. Gente, as roupas são muito maravilhosas. E agora ela tá com uma coleção em que ela também manda pra vocês verem se vocês querem, enfim, ficar. Que são maquiagens de algumas blogueiras com anela make-up. Enfim, tem paleta de sombra. Olha que coisa mais linda essa paleta de sombra da Duda Fernandes. Gente, apaixonei. Muito maravilhosa, né? Aí tem aqui, ó, tem pó compacto, tem blush. Ó, enfim, tem várias coisas legais. Batom. E aí, ela separa os conjuntinhos, né? Que agora eu já tirei. Mas ela coloca todos os conjuntinhos com uma fita embalada e com a cartinha. Então, o look vem totalmente pronto. Você não precisa, tipo, montar e tal. Ela monta o look pra você ir de acordo com o seu perfil. Ó, gente, esse aqui é o segundo look. Olha que graça. É uma t-shirt que ela mandou. É pink toda com uns estrazinhos aqui, ó. Uma coisa mais linda. Eu amo t-shirt. Você pode usar com várias coisas, né? Essa calça jeans extremamente confortável. Veste super bem. E a parca que eu falei pra vocês, ó. Uma branca. Sabe o que fica lindo com parca? Sainha, shorts, tipo no inverno. Fica muito lindo porque meio que cobre. E ela fica na mesma altura do quadril. Então, pra mim, eu já tô entendendo o que a Therina... Como eu tenho o quadril largo, gente, quando você veste uma coisa, ele dá uma disfarçada. E define mais sua silhueta, entendeu? Então, até quando eu coloco um shortzinho ou uma saia pro inverno e coloco uma parca pra cima, gente, ou até um casaquinho e tal, ele meio que disfarça o quadril, sabe? E aí, ele dá uma... É, tipo uma leve emagrecida, digamos assim, a roupa, né? E aí, ela falou pra vocês, que eu falei pra vocês, ó. Do truque aqui atrás, ó. Pra dar um nó no cinto atrás, tá vendo? Pra ficar bem assim... Bem... Ajeitadinho, ó, ele, ó. Eu amei essa parca. Lógico, você também consegue deixar com o cinto pra poder amarrar na frente, mas eu gostei desse estilo. Deixar ela amarrada pra trás. E eu acho que super comida com um shortzinho, uma blusinha também. Fica um charme. E essa calça veste muito bem, gente. Super confortável. Arrasou no look. Ó, eu tirei pra vocês verem a t-shirt, que coisa mais linda. Ela tem uma manga princesa, tá vendo? Eu tirei a parca pra vocês verem, né? Não a t-shirt. E aí, olha que linda que ela fica só com a t-shirt também. Vocês conseguem fazer várias amarrações se quiser amarrar ela, enfim. Eu achei ela tão linda, essa blusa, gente. A minha cara, pra usar com a minha coleção de tiara, fica um charme. Ó, gente, esse look é um pouco mais básico, mas eu sou apaixonada por essas regatinhas, assim, ó, de rendinha. Porque vai com tudo. Inclusive, com aquela calçadinha que eu estava também, dá super pra usar ela e com a parca por cima. Ou só ela. Eu acho que fica incrível. E aí, ó, ela combinou com esse shortzinho. E óbvio, se você vai sair, enfim, você consegue colocar um cinto. Um tênis branco, fica lindo também. Eu amo essas blusinhas, assim, ó, regatinhas, sabe? Super basiquinha, que você consegue usar com um monte de coisa, um monte de acessório. E esses shorts que também vestem super bem. Ó. Eu gosto desse look, achei uma graça. E é lookzinho, assim, tipo, basicão. E eu amo esse tipo de look. Me contem se vocês gostam. Ó, gente, o outro look. Coisa mais linda. Eu amo um look também pretão básico. E a blusona, assim, bem larguinha. Calça super confortável. Veste bem também, ó. E tem esse lacinho pra dar o charme. Achei a coisa mais fofa. Meu, tênis. Fica lindo, lindo, lindo. E aí, o que acontece? Essa aqui, ela combinou com esse boné vinho pra dar um estilo maior pro seu look. Meu, você bota um oclão. Tudo bem que você vai botar uma máscara, vai ficar feio. Mas, quando tudo espaçar, se Deus quiser, você bota um oclão. Tá pronto. Era o look, tudo formato. Ou até mesmo pra passear, gente. Olha isso. Que delícia de look confortável e super estiloso ao mesmo tempo. Com esse boneco que fica incrível, gente. Eu amei esse estilo de look. Me conta se vocês gostam. Olha que graça esse tipo, né? Achei muito fofo. Outro look, gente, é essa blusinha. Coisa mais fofa. Ela é toda chiquezinha. Você consegue até prender aqui. Gente, com rabo de cavalo. Esse look fica muito maravilhoso. Você prende um rabo de cavalo. Enfim, você pode usar com uma calça jeans também. Você pode usar com uns shortinhos. Você, meu, mescla do jeito que você quer. Ela também vem com esse cintinho aqui, ó. Que você também pode adaptar na sua roupa. E eu acho ela muito, muito incrível. Porque ela é muito chique, gente. Muito chique. E aí você pode usar de várias formas. Olha que babado. Tem a manguinha princesinha também. E a cor dela é linda, né? Nossa, linda, linda. E por último, gente. Mas realmente não menos importante. Porque esse look é muito lindo. Eu sou apaixonada por usar cropped assim com saia longa. Eu acho que valoriza bastante o meu corpo. Eu tenho o quadro largo, né? Então eu acho que valoriza bastante. E aí, ó. Ela é assim, ó. Ela ficou um pouquinho mais larga. Não sei se é assim que usa. Mas, ó. Eu dei um truquezinho aqui. Escondi essa parte embaixo do sutiã. Obviamente tem que esconder ela inteira. Mas é só pra mostrar pra vocês aqui. E ela acompanha essa saia. Que é linda esse conjunto. Vem com um cintinho já. E é uma cor que é super tendência agora no inverno. Que é esse verde musgo. Olha aqui que lindo. E ela também tem a manguinha comprida. Então você pode usar em várias ocasiões, gente. E super confortável. Porque a gente que tem criança quer ficar um pouco mais arrumada. E aí, que a saia, enfim. Essa saia a gente consegue sentar. Consegue abaixar. Sem problema nenhum. Que ela fica super adaptável ao corpo. E você consegue brincar com seus filhos e tal. E tá arrumado ao mesmo tempo. Então é um look que eu super aposto. Viu, mamãe? Super mesmo. Ele é lindo. Olha aqui atrás como fica. Muito lindo no corpo. E eu amei, gente. E é isso. Vou encerrar o vlog. Um vlog não, né? Tipo um provador de roupas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E ó, gente. Se tiver bastante like nesse vídeo. Eu prometo fazer mais tipos de vídeo assim. Porque eu acho muito legal pra gente conhecer novas marcas. E também pegar a tendência, sabe? Ver o que também você pode fazer. Se você consegue fazer uma inspiração no seu guarda-roupa. Se você tiver, enfim. É isso. Deixa essa bastante like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.